Todos os caminhos me trouxeram a você Quando tudo parecia sem saída Os sinais dos tempos, desde que eu era criança Me levaram aos teus pés Santa Teresinha das Rosas Dá-me uma flor como um sinal Cubra em minha vida a tua promessa Leva-me a fazer A tua missão Ajuda-me nas fraquezas Concedem-me esperança Acompanha-me na fé Ajuda-me nas fraquezas Concedem-me esperança Acompanha-me na fé Santa Teresinha das Rosas Dá-me uma flor como um sinal Cubra em minha vida a tua promessa Leva-me a fazer A tua missão Ninguém te invocaria em vão Santa Teresinha Ninguém te invocaria em vão Santa Teresinha Ninguém te invocaria em vão Santa Teresinha Santa Teresinha Santa Teresinha das Rosas Dá-me uma flor como um sinal Cubra em minha vida a tua promessa Cumpra em minha vida a tua promessa Cumpra em minha vida a tua promessa Cumpra em minha vida a tua promessa